Gostando? Claro. Tô me sentindo igual a heroína do Titanic. Por que ele tá resmogando? Seu cabelo tá entrando no meu rosto. Escuta, Betty. Já faz tempo que eu queria te pedir. Você vai casar comigo? O quê? Eu? Esse anel? Muito mais barato do que o meu vestido. Com esse anel, claro que não. O quê? Eu tenho maior. Esse? Acho que não. A pedra é muito barata. Eu sei. Os dentes. Talvez você vai adorar. Esse? Diamante gigantesco? Ah, sim. Esse é meu tamanho. Olha que lindo. Ok. Eu aceito. Ah, tô caindo. Sim. Beleza. Ai, que tédio. Zack nem sabe me divertir. Kate, eu tenho um pedido. Pedido de mão e de coração. Você vai casar comigo? Ai, que fofo. O que é que é isso? O que é que é isso? Ouch! Ninguém faz um pedido de casamento assim. Você não entendeu. Eu preciso desse marcador pra desenhar um anel no seu dedo. O quê? Ah, sim. Eu vou casar com você. Você é tão fofo. Legal, né? Eu quero que meu vestido seja fabuloso. Aqui? Tudo lixo. Vocês têm algo? Ele é dourado. Eu preciso branco. Uau! Exatamente esse vestido que eu preciso. Lindo demais. Finalmente eu consegui achar. Na verdade, queridinha, esse vestido é meu. Eu escolhi ele. O quê? Claro que não. É meu. Não vou dar pra você. Não dá pra ninguém. Ótima escolha. Quem vai ganhar? Claro que eu. Olha só. Eu tenho um monte de dinheiro. Tá vendo? Então pra você. Espere. Eu tenho muito mais de dinheiro. Uma mala inteira. Acho que vencedor é óbvio. Sim, Betim, vestido é seu. Eu nunca vi tanto dinheiro. O salão também é você. Você é proprietária. Tchau pra vocês. O quê? Isso não é justo. Eu deveria ganhar esse vestido. Mas eu que ganhei. Tchau, amiga. Eu vou ser deslumbrante no meu casamento. Olha, você precisa ir. Tchau, tchau. Oh, sim. Eu sempre consigo o que eu quero. Nossa, como eu sou linda. Bom, eu espero que vou achar. Um vestido bonitinho. Um vestido bonitinho. Pra eu usar no meu casamento. Esse não. Também não. Nada disso. Eu quero um vestido novo. Casamento. Aham! Hum, já sei. Yeah! Você não tem vestido no saco? Então, saco pode ser vestido. Olha que lindo. Ninguém tinha esse vestido igual. Ele é único. No meu casamento, eu preciso ter maquiagem mais legal. Quem pode fazer? Uau! Essa menina ganhou o prêmio. Então, acho que ela deve ser minha maquiadora. Quem é? Olá, eu preciso maquiadora. Você sabe quanto custa? Você nem vai ter dinheiro. Dinheiro talvez não é suficiente, mas... O ouro eu tenho bastante. Ok, tô indo. Obrigada a todos. Tchau. Olá, você tá pronto? Em alguns momentos, você vai ficar... Uma rainha. Vale menos, trabalhe mais. Ok, vamos começar. Mais alguns retoques, assim. Cabelo também. Ah, não. Tesoura não. Melhor com lâmina. E agora, eu preciso fixar... Pronto. Aceito meu resultado. Acho que ficou deslumbrante. Realmente é muito bonito. Mas isso... Mas isso... Não é ouro. Posso pagar... Um milhão de dólares. Eu aceito. Muito obrigada. O que é que eu vou fazer? Eu preciso ser linda. No meu casamento, eu não tenho nem dinheiro. Até pra fazer manicure. Ops, eu tenho nenhuma ideia. Mônica, boa tarde. Eu sei que você sabe pintar as paredes. Pode pintar meu rosto? Faz igual... Nessa foto, você acha que você consegue? Claro. Imagina. Olhos rosas. Vermelha boca. Ok. Ok. Entendi. Vamos lá. Uau. Ficou muito bonito. Veja o resultado. O que é que você fez? Eu pareço um palhaço. O Zack nunca vai casar. Você estragou tudo. Não sei. Acho que ficou muito legal. Só estou de parabéns. Ted, por que nesse restaurante é tão tédio? Nem sei. Nem sei. Eu gastei tanto. Nenhum músico existe aqui. Não tem nenhum músico. Como se atreva. Vou mostrar pra vocês. Que música de verdade. Vamos lá. Isso é música. É um tédio. Concordo totalmente com você. Então, vou mostrar... Uma festa mexicana. Nossa, nem parece. Concordo. Você está me zoando. Eu vou dar um show. Esse hip-hop é legal pra todos. Vamos lá. Melhor assistir o filme em casa. Concordo. Aqui não dá o que fazer. Esperem! Você viu isso? Legal! Nossa, muito divertido. Divertido? Porque eu sou profissional. Eu preciso divertir o povo. Está gostando? Sim, legal. Aqui, moça. Não corre tanto. Maravilha. Sim, concordo. Podemos pagar por isso. Como é divertido. A música é tão legal. Estou muito feliz. Finalmente. Coloquei prego. Cadê a música? Também estou ouvindo. Aliás, vamos. Nós podemos fazer a música. Exatamente, Kate. Você é um gênio. Betty, esse bolo é especialmente pra você. Você preparou? Claro que não. Eu não sei. Mas eu dei um montão de dinheiro. O bolo é tão grande que precisamos das escadas. E muito gostoso. Também quero. Ah, estou caindo. Espere. Eu vou te salvar. Nossa. Que bolo que você comprou. É muito divertido. Mas o bolo é mesmo assim gostoso. Eu vou fazer você. Claro que não. Eu. Óbvio que não. Tadam. Eu disse a você. Ok. Que cheiro é esse? Ah, meu bolo. Zack, o bolo ficou um pouco queimado, mas ele é gostoso. Eu fiz especialmente pra você. Espero que você vai gostar. Como eu vou comer? Não tenho garfo. Acho que não vou conseguir tentar. Não se preocupe. Eu tenho um garfinho. Pegue. Pode provar. Obrigada. Isso é tão fofo. Ups. Acho o bolo tão gostoso. Que garfo. Quebrou. Mas não se preocupe. Eu vou comer, com certeza. E aí? Tá gostando? Sim. É bem gostoso. Come mais um pedaço. Sim, mas demais. É gostoso demais que nem consigo engolir. Ah, ele é tão fofo. Zack, eu te amo. Tad, você aceita a Betty como sua esposa? Sim. Sim, pronta. E você, Betty, aceita, Tad? Então, você, esposa e marido agora. E aí, Betty? Tá pronta? Vamos pra lua de mel? Com certeza você vai gostar. Claro que vou gostar. Eu amo suas surpresas. Vamos lá. Esperem. Ei. Esses ricos são tão estranhos. Kate, você tá pronta de aceitar esse de óculos? Sim. Ei, orgulhudo. Vai casar? Sim, sim. Ok. Pode se beijar. Eita. Nojento. Kate, eu vou te mostrar a surpresa. Eu vou te carregar. Dia todo. Vamos lá. Que estranho. Um carrinho de supermercado. Mais importante que eles são felizes. Ok. Bem, e aí? Vocês vão tirar foto? Então, pra quê? Vocês me deram esse papel. Não combina com o meu vestido. Meninas, venha cá. O que tá acontecendo, hein? Eu não vou tirar foto de ninguém. Só preciso da Bela. São minhas amigas. Eu não posso fazer nenhuma foto. Olha. O que você tá fazendo? Eu preciso das melhores fotos. Acabou, meninas? Bom, com esse dinheiro, ok. Vou trabalhar como fotógrafo. E aí? Sou linda? Eu sou superstar? Sim. Parabéns. Muito bonito. Assim? Fica parada. Bom, tô aqui. Ei, policial. Agora você precisa tirar foto? Ou posso já ir? Sim. Você tá me atrapalhando de contar. Ah, é você. Esqueci. Mas, sem fazer dinheiro, eu não faço mais nada. E a máquina quebrou. E agora eu posso ir embora? Não. Eu vou desenhar você. Eu acho que vai funcionar. Policial? Artista? Pronto. Pronto. Big wall. Eu não sou assim. Que horror. Não sei. Acho que ficou genial. Welcome. Calma. Senhorita Bela, entre. Se sente em casa. Sim, obrigada. O que que é isso? Esse é meu quarto? E? Aqui é o voar. As cores e o fedor. Não. Não vou ficar aqui. Senhor policial. Vamos combinar. Eu vou pagar dinheiro pra você. E você faz. Dessa gaiola. Um quarto maravilhoso. Sim. Eu acho que é isso que você precisa. Bom. Eu fui para... Little Omerlin pra comprar isso. Comprei até umas obras de arte. Só preciso entender. Assim, na prisão? Não tá ruim. Aqui é tão feio. Meu quarto é tão pequeno. Ah, eu preciso de muito tempo aqui. Acho que vou inventar algo. Se eu não consigo comprar, então... Eu vou desenhar. Exatamente. Ai, que lindo. Nossa, estou de parabéns. Super. Aliás, o giz não vai ajudar. Da sofá. Mas tudo bem. Eu tô com fome. Policial. Policial. Você tem um café ou McDonald's? Pra você é tudo. Aqui o menu. Uma boa escolha. Eu vou pegar tudo. Ok. Vou providenciá-lo. E aí? Tá gostoso? Nossos cozinheiros tentaram muito. Sim, maravilhoso. Mal eu sabia que na prisão... A comida vai ser bem gostosa. Posso provar? Claro que não. Pizza é minha. Ei, policial. Tô com fome também. Quero comer. What the? Ups. Esqueci. Essa. Pobre Mary. E eu vou ganhar o quê? Pizza? Sushi? Ai, batata frita. Claro que não. Mingau. Você vai pegar? Mingau. Pega aqui. Mas ela tem um fedor. E tá duro. Não tem como comer. Bom, eu tenho uma ideia. Fui difícil. Mas algo me diz que eu fiz certo. Nossa, tanta comida é gostosa. Eu vou comer tudo rápido. Que legal. Que sorte. Ai. Ai. O que é? O que é? O que que tá acontecendo? Ups. Eu preciso correr. Ei, espere. Peguei você. Você vai ver. Ups. Eu acho que eu fiquei presa. Não deveria comer tanto. Me ajuda. Oh, meu Deus. Minha senhora. Minha senhora. Como? Você entrou assim? Peraí. Eu vou puxar você. Vai, rápido. Eu tô comendo burger. E a nossa senhora tá deitada no chão. Conta de fadas. Ai, já é desse meu iPhone que tá descarregando. Cansei de comprar novo. Que tédio. Eu já sei. Polícia aí. Sim, senhora. Qualquer capricho por seu dinheiro. Olha só. Você dança legal. Sim, você sabe me divertir. Posso pagar. Pegue aqui. E dança e pegue dinheiro. Sim, todo meu dinheiro. Vai ficar rico. Ai, que legal. Somente pra você. Uma dança de um cisno. E eu consegui algo bem melhor. E também tenho amigo. E a gente tá se divertindo com Bela. Isso aí. E o baile? Não é nada pior. Acho que é preciso tomar banho, mas... Como eu consigo fazer se não tem água? Bom, eu tenho um plano genial. Quando a gente ia... Eu acho que vou conseguir fazer o fogo. Vamos. Fogo, cadê você? Cadê? Uh, legal. Funcionou. Agora... Alarme de fogo, de incêndio. E eu vou conseguir uma chuva de graça. Consegui. Legal. Nem tomo banho tal nítido. Em casa. Porque a água é muito cara. Ups. E agora? O que que eu faço? Eu não consigo ver nada. Ai, é bom morar aqui. Nossa, que cheiro. Oh, não. Tô fedida. Claro que não tem chuveiro. Policial, me ajuda. O que que você precisa? Eu quero tomar um banho. Temos esse serviço, mas é caro. Tô nem aí. Pegue todo o dinheiro que precise e me dá tomar um banho. Piscina, vai funcionar pra você? Ok, vou fazer. O que que tá acontecendo? Me ajuda. Ei, Mary, pare de gritar. Eu tô fazendo uma piscina. Bom, eu cansei um pouco. Vou deitar um pouco. Como é possível? Isso não é justo. E aí? Tá gostando? Claro. Nossa, um sonho. Chega. Eu preciso sair daqui. É isso aí. Acho que a policial tá de volta. Eu preciso me esconder. Não. Acho que não vou conseguir entrar no lixo. Mas, pro saco? Como é legal fazer as compras. Eca, que horror. Eu achava que o saco era vazio. Tem todo o lixo aqui. Que fedor. Mas, tudo bem. Faço tudo pra fugir daqui. Acredito que vou achar a saída. Nunca foi no passado. Sou ouvindo filmes. Mas, acho que já posso entrar. Bom, no filme isso foi bem mais simples. Nossa, tão difícil. Finalmente, eu consegui. Peguei. Ops.